Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um tema que vocês me pedem sempre pra falar que são peças em crochê. E aí vocês me perguntam qual modelo que a mulher cara de rica gosta. Esse vídeo é pra você, então já deixa um like pra mim, se inscreve no canal e bora conferir. Amores, fiquei uns dias sumida aqui do canal, vocês até me perguntaram se eu estava de férias e quem me dera mais não. É porque o Miguel tá numa fase muito dependente, ele tá com, vai fazer sete meses agora, e ele quer colo o tempo inteiro, eu tô até com uma babá aqui pra me ajudar, mas aí toda vez que ele me vê, ele chora, ele quer colo, então tá um momento um pouco difícil, mas eu tô voltando com tudo, eu não deixei de postar, eu só diminui o ritmo, mas agora eu tô de volta, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu fiz com muito carinho, preparei com muito amor, e as inspirações estão lindíssimas, então curte, comenta, me ajuda a compartilhar esse vídeo pra chegar pra mais pessoas, e a gente tá quase batendo nossa meta de 200 mil. Eu conto com você que não se inscreveu ainda, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Bora conferir as peças em crochê que a Mulher Cara de Rica ama. Eu vou iniciar o vídeo perguntando pra vocês se vocês conhecem, se vocês sabem o que é uma peça em crochê. Ela é feita num processo de criação de tecidos, usando a agulha de crochê e um fio mais contínuo, normalmente uma lã, um fio de algodão. Quando a gente escuta a palavra crochê, a gente pensa nos nossos avós, né? Mas o crochê passou por muitas transformações, e hoje há um grande mercado que gira em torno dessa técnica artesanal, que pode criar as mais variadas peças que vão do vestuário até a decoração. A moda, ela faz uma releitura, né? Com o passar dos anos das peças. E com a chegada do verão, a gente volta a desejar muitas peças de crochê na moda. Escolher roupa com um bom acabamento e modelagem garante um caimento bonito no corpo, como eu vou mostrar no vídeo aqui pra vocês. O crochê, ele está definitivamente em alta. Nunca os crópedes, biquíni, blusa e vestido confeccionados a partir desse material fizeram tanto sucesso. A primeira dica, quando você for montar um look com uma peça artesanal, seja de crochê, tricô ou qualquer uma outra técnica, é você deixar que essa peça brilhe sozinha no look. Você pode misturar texturas com outros elementos do look. Mas, de preferência, deixar a peça de crochê ser a protagonista. Assim, fica mais fácil você coordenar os elementos. Uma dica, meninas, fundamental é vocês se atentarem aos detalhes de cada peça, modelagem, caimento. Se é um crochê mais fechadinho ou mais aberto, pra você saber o tipo de top de peça que você vai usar por baixo, né? Porque, se for um sutiã simples, um sutiã comum, vai empobrecer, deixar o seu visual, vai deixar o seu visual mais sem graça, sabe? Então, a dica é não usar com qualquer sutiã. Observe-se o crochê, se ele é bem feito. Eu vou deixando exemplos pra vocês verem que dá pra usar o crochê de forma elegante e sofisticada. É só você escolher bem os tons e as combinações de cores. Observem a diferença dessas duas peças. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês perceberam nessas diferenças. Olha só, os detalhes, né? Os detalhes, eles fazem muita diferença no look, na produção. A mulher sofisticada e cara de rica se preocupa com modelagem, caimento, material e até as cores que foram utilizadas pra criar a peça. Lembrando que é um conjunto. A gente tem que pensar na produção como um todo. E as peças feitas à mão, elas levam dias para serem confeccionadas. Então, logo, uma peça com bom caimento, com uma boa produção, ela não vai ser tão barata. Mas aí vale um investimento se você souber comprar. Como são delicadas, muitas vezes a peça feita à mão precisa de alguns cuidados pra você conservá-las. Nunca coloque na máquina de lavar e secar. Tenha paciência, lave a mão e não pendure no varal, porque os prendedores podem deformar a sua roupa. É melhor você secá-la apoiada em alguma superfície. Prefira ainda guardar na gaveta e não no cabide. E atenção para os acessórios, anéis, bolsas, porque podem puxar os fios. Meninas, vocês gostaram? Eu espero que sim. Caso queiram parte 2, comenta aqui. Se você quer algum vídeo da Mulher Cara de Rica, que eu ainda não fiz, comenta aqui embaixo. A gente tem uma playlist recheada desse conteúdo. E como eu digo sempre pra vocês, a cara de rica que eu tô falando aqui é na forma de se vestir, nos detalhes das peças. Não necessariamente você precisa ter dinheiro, tá? Porque o bom gosto, ele não tem nada a ver com o financeiro, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho